Graças a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua irmã Isabel Ferreira, muito bom dia, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, bom dia povo de Deus, bom dia eleitos à salvação. O tempo de cantar chegou com muita alegria, com muita satisfação, eu creio que Deus, ele já está confirmando este tempo na nossa vida, Deus já está confirmando este tempo na nossa casa, este tempo na nossa família, é tanta gente orando conosco, que Deus abençoe todos os irmãos, e nós já vamos fazer essa oração neste momento. Vamos orar, vamos clamar a Deus, o Senhor nos ouvirá e nos abençoará. Fecha os seus olhos, é momento de oração, é momento de nós buscarmos ao Senhor. Senhor meu Deus, poderoso e eterno Pai, Deus bendito, Deus de poder, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça, Senhor nós te pedimos neste momento, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, perdoar os nossos pecados, perdoar, Senhor, as nossas fraquezas, perdoar, Senhor, as nossas iniquidades, perdoar, Senhor, as nossas transgressões, perdoar, Senhor, o que falamos, o que pensamos e o que praticamos. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, perdoai, Senhor, os nossos pecados, tudo o que falamos, o que pensamos, o que praticamos. Senhor, nos perdoa porque somos falhos, nos perdoe, Pai, porque somos pecadores, ó Pai, mas dependemos tanto da sua misericórdia, dependemos tanto, Senhor, do seu poder, dependemos tanto, meu Pai, da sua misericórdia, olha para nós, meu Pai, e contempla as nossas vidas. Eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço pela vida dessa irmã, pela vida deste irmão, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa casa e na nossa família. Eu te agradeço, meu Pai, por todo o seu cuidado, por todo o seu amor, eu te agradeço por toda a sua dignidade para conosco. Neste momento, Pai, nós te pedimos, olha para nós, meu Pai, olha para nós, meu Pai, porque somente o Senhor sabe o desejo da nossa alma, o desejo, Senhor, do nosso corpo, o desejo, meu Pai, da nossa mente, somente o Senhor sabe aquilo que se passa dentro de nós, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para trazer sobre a nossa vida um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de dificuldade, Senhor, nós vamos ultrapassar Ele, o tempo de enfermidade, nós vamos vencer Ele, o tempo de calúnia, de perseguições, nós cremos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que pode perdoar os nossos pecados, nós cremos que o Senhor é o Deus que pode curar, Senhor, as nossas enfermidades, tem misericórdia, Senhor, de cada irmão e de cada irmã, tem misericórdia deste ouvinte, Pai, que está orando conosco agora, cobre com teu sangue, meu Pai, este lar e essa família, cobre com teu sangue, meu Deus, este lar e essa casa, o Senhor sabe as guerras que essa pessoa tem enfrentado, o Senhor sabe, meu Pai, as dificuldades que essa pessoa tem enfrentado, Senhor, mas essa pessoa também crê, essa pessoa também acredita que tudo é possível, aquele que crê, e nós cremos, meu Pai, que o Senhor vai nos ajudar a passar para o outro lado, o Senhor vai nos ajudar, Senhor, a vencer, meu Pai, a nossa mente, o nosso corpo, nós vamos vencer, meu Pai, sim, Senhor, pelo poder da sua palavra, que o Senhor venha colocar, meu Pai, os seus livramentos na vida dessa pessoa, que o Senhor venha colocar, meu Pai, os teus livramentos na vida dessa mulher, deste homem, meu Deus, que o Senhor venha estender as tuas mãos, ó Pai, e operar coisas maravilhosas, quanto tempo essa mulher esperou o Senhor por uma vitória, quanto tempo, Senhor, este homem esperou, meu Pai, por uma vitória, tanto tempo, Senhor, essa pessoa esperou o Senhor para conseguir a casa própria, quanto tempo essa pessoa esperou o Senhor para adquirir, Senhor, a saúde, a casa própria, um negócio, uma empresa, a salvação de um familiar, mas eu sei que há um tempo, Senhor, para todas as coisas, Senhor, há um tempo, Senhor, para todas as coisas, há um tempo, Senhor, para todas as coisas, ó Pai, tem misericórdia dessa pessoa, tem misericórdia, Senhor, dessa vida, tem misericórdia dessa casa, tem misericórdia, Senhor, dessa família, meu Deus, pois o Senhor é aquele que pode trabalhar nessa mulher, o Senhor é aquele que pode trabalhar neste homem, o Senhor é aquele que não está limitado, Senhor, ao que o homem pode fazer, porque o homem, por mais que se levante contra nós, ele não tem poder, Senhor, de destruir as suas promessas em nossas vidas, pois o Senhor disse, e assim será a palavra que sair da sua boca, ela não voltará vazia, mas ela prosperará naquilo que está sendo enviada, Senhor, envia a Tua palavra, envia, Senhor, a Tua palavra e cura essa pessoa, restaura, Senhor, essa família que precisa de ser restaurada, esta aliança que precisa ser abençoada, Senhor, nós cremos, opera, Senhor, dentro dessa casa, opera, meu Deus, no meu dessa família, pois está escrito que tudo é possível aquele que crê, e nós cremos, meu Pai, que não vai ter nada que vai impedir o Teu operar, não vai ter nada que vai impedir, meu Pai, o Teu agir, quebra, Senhor, as cadeias neste momento, quebra, Senhor, as cadeias nesta hora, que o Senhor venha repreender o Espírito maligno, que tem lutado contra as famílias, os Espíritos malignos que tem lutado contra os lares, os Espíritos malignos que tem lutado contra as casas, os Espíritos malignos que tem lutado contra as famílias, meu Deus, repreenda este demônio, repreenda meu Pai esta obra maléfica, repreenda meu Pai essas obras que o diabo tem tentado fazer contra essa mulher e contra este homem, Senhor visita Senhor essa casa, visita Senhor este lar, abre as portas financeiras, abre as portas meu Pai sentimental, abre as portas meu Pai para essa família, abre as portas meu Pai para essa casa, abre as portas meu Deus para essa mulher e para este homem, pois está escrito Senhor que a porta que o Senhor abre o homem não pode fechar, mas aquela que o Senhor fecha o homem não pode abrir, Senhor abre as portas e prospere, abre as portas e traga prosperidade, abre as portas e traga multiplicação, restaura Senhor vida sentimental, Senhor que essa pessoa que andava triste, porque o seu companheiro foi embora, porque a sua companheira foi embora, que essa pessoa venha ver meu Pai, este homem ao seu lado, que essa mulher veja o seu marido ao seu lado e que este homem veja a sua esposa ao seu lado, a família que havia se desintegrado, a família que havia se desintegrado por causa do vício, por causa do álcool, por causa da bebida alcoólica, a família que havia se desintegrado por causa Senhor de tantas coisas, oh meu Pai tem misericórdia, em nome de Jesus Cristo Senhor, em nome de Jesus Cristo Senhor, opera essa pessoa, opera Senhor essa casa, opera Senhor, opera Senhor, opera meu Deus, que o Senhor venha estender as Tuas mãos de poder, toca Senhor na nossa vida Senhor, toca na nossa casa meu Deus, venha fazer de nós verdadeiros homens e mulheres cheios do poder de Deus, venha fazer de nós homens e mulheres cheios da unção do Teu Espírito, fortalece meu Pai a fé dessa irmã, fortalece meu Pai, fortalece a fé deste obreiro, fortalece a fé dessa obreira, fortalece meu Pai a fé dessa pessoa que está orando conosco, quantos desafios meu Pai, quantas dificuldades essa pessoa tem enfrentado, mas eu sei oh Pai, que o Senhor pode erguer essa família, eu sei que o Senhor pode erguer este homem, o Senhor pode derrubar Senhor, as forças malignas, o Senhor pode derrubar as forças do inferno, e o Senhor pode erguer esta pessoa, para tomar posse das promessas do Senhor, levanta Senhor, levanta meu Deus, levanta meu Pai, cada um para tomar posse da cura, do milagre, que o tempo de cantar vinha chegar dentro dessa casa, que o tempo de cantar vinha chegar na vida deste homem meu Pai, que está Senhor tão preocupado, que está meu Deus querido, tão triste, tão ansioso, portas se fecharam, empregados perderam seu emprego, meu Deus são muitas pessoas oh Pai, que ao longo deste tempo Senhor, ah meu Deus, está pedindo ao Senhor a Tua graça, está pedindo ao Senhor meu Pai, a Tua misericórdia, está pedindo ao Senhor meu Pai, a Tua bondade, a Tua misericórdia, venha hoje Senhor, abrir as portas desta empresa, que se fecharam por causa de crise, mas o céu não tem crise, Senhor, nós te pedimos, toca neste comércio, este irmão que é um empreendedor, essa pessoa meu Pai, que mexe com o ramo, ou seja, ela tem Senhor, Senhor uma função, ela tem Senhor um trabalho, ela tem uma empresa, ela tem um negócio, meu Deus eu acredito e creio, o Senhor não está limitado ao tempo, o Senhor não está limitado ao dia e nem a hora, pois o Senhor é dono do tempo, o Senhor é o Pai da eternidade, não há tempo Senhor para o diabo, quando o Senhor diz que é o tempo de vencer, não há tempo Senhor para a morte, quando o Senhor diz que é tempo de saúde, abre Senhor as portas, prosperai de uma maneira abundante a vida de cada ouvinte, prosperai de uma maneira abundante a vida de cada pessoa, Senhor que aqueles que estavam desempregados, desempregados possam ter um bom emprego, que aqueles que estavam desempregados possam ter um bom salário, que aqueles que estavam desempregados, ó Pai, venham ter êxito, venham ter vitória, venham ser abençoados de uma maneira profunda, de uma maneira abundante e de uma maneira sobrenatural, faz ó Deus a sua obra, faz ó Deus a sua vontade, faz ó Deus o seu propósito a honrar essa pessoa, faz o teu propósito Senhor a honrar este homem e a honrar essa mulher, não há demônios que possam impedir meu Pai o crescimento deste irmão, desta irmã, faz chover chuvas de bênção nessa casa, faz chover chuvas de bênção dentro deste lado, faz chover chuvas de vitória Senhor, que aquele que chorava não venha chorar, que aquele Senhor que se entristecia não venha se entristecer, que aquele meu Pai que estava paralisado não venha se paralisar mais, mas a ordem é para machar, em nome de Jesus Cristo, opera Senhor, opera Senhor, opera Senhor, opera meu Deus nessa família, em nome de Jesus Cristo Senhor, repreenda todo mal, repreenda meu Pai toda seta maléfica, repreenda toda seta do diabo contra essa pessoa, que o Senhor venha conceder meu Pai a cura, que o Senhor venha conceder os milagres, que o Senhor venha conceder a prosperidade, que o Senhor venha conceder meu Pai as bênçãos, em nome de Jesus Cristo, traga bênçãos na faculdade, traga bênçãos na escola, traga bênção no trabalho, traga bênção dentro do lar, traga bênção dentro da casa, traga bênção na família, traga bênção na vida dessa mulher e deste homem, traga bênçãos meu Pai, porque as bênçãos do Senhor é que nos enriquece, e não nos acrescenta dores, Senhor que vidas sejam curadas, pessoas que sofriam de enfermidades graves e gravíssimas, curríssimas, pessoas que estavam internadas, ou que ao longo de muito tempo, tem feito Senhor, meu Deus, tratamentos, hemodiálise, feito Senhor, até mesmo acompanhamentos médicos, por causa de enfermidades e de doenças, Jesus cura essa pessoa, para o Senhor não há nada impossível, para os médicos não tem jeito, para os médicos acabou a chance, para os médicos não tem mais condição, mas o Senhor meu Pai, é aquele que pode exaltar essa pessoa, é aquele Senhor que pode meu Pai honrar essa família, Senhor venha trabalhar de uma maneira extraordinária, venha trabalhar Senhor de uma maneira profunda, meu Deus, opera Senhor nessa vida, opera Senhor nessa família, em nome de Jesus Cristo, fortalece Senhor esta casa, fortalece meu Pai este casamento, fortalece a fé dessa mulher, fortalece a fé deste homem, fortalece meu Pai a fé deste jovem, fortalece a fé deste querido ouvinte, dessa querida irmã, porque a tua palavra diz meu Pai, que tudo é possível aquele que crê, e eu creio Senhor, que o Senhor pode nesse momento, fazer essa mulher tomar posse da cura do Senhor, tomar posse do livramento do Senhor, tomar posse da paz do Senhor, Deus renova Senhor a tua aliança nos casais, renova o respeito entre pais e filhos, renova Senhor a união dessa esposa com o seu marido e com a sua família, Senhor que o tempo de cantar chegue, que nós venhamos jubilar o seu nome, engrandecer a ti Senhor, de corpo, de alma e de espírito, tira Senhor do nosso caminho, todo o espírito da inveja, inveja espiritual, inveja física, inveja emocional, tira toda a inveja que atinge alguma área da vida dessa mulher, e aquilo que prendia ela a sufoco, aquilo que prendia ele a sufoco, aquilo que prendia essa mulher e este homem, Pai, em tantas coisas ruins, meu Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está trazendo vida, o Senhor está trazendo paz, o Senhor está trazendo felicidade, o Senhor está trazendo, meu Pai, o ânimo, o Senhor está trazendo, meu Pai, a vitória para essa pessoa, toca nessa hora, meu Pai, toca, meu Pai, nessa vida, toca, meu Pai, nessa casa, toca, meu Pai, nessa família, toca, meu Deus, na vida dessa pessoa, para a glória do teu nome, meu Deus, nós cremos que as barreiras estão sendo quebradas, nós cremos que as muralhas estão sendo vencidas, nós cremos, meu Pai, que todos nós estamos saindo da vergonha, estamos saindo da humilhação, estamos saindo, meu Pai, dessa dor terrível, estamos entrando, Senhor, em um nível, Senhor, de cura, o nível de restauração, o nível de paz, o nível de alegria, Senhor, tem misericórdia de nós, não deixa nós perecermos, meu Pai, não deixa nós perecermos, Senhor, mas ajuda, meu Pai, a cada um de nós, fortalecendo, meu Pai, a nossa vida, fortalecendo, meu Pai, a nossa casa, cuida de cada pessoa, Senhor, e que cada irmão, seja tocado pelo seu poder, ele glorifique o seu nome, ele venha ver, meu Pai, o seu cuidado, o seu amor, ele venha ver, Senhor, a sua paz, ele venha ver, Senhor, as bênçãos do Senhor dentro da sua casa, prosperai, abençoai, livrai, guardai essa pessoa com o teu poder, guardai essa pessoa com a sua misericórdia, Senhor, e livra, Senhor, o teu povo, que o Senhor cumpra este propósito em nossa vida, pois nós cremos que o tempo de cantar vai chegar na nossa casa, o tempo de cantar vai chegar na nossa família, o tempo de cantar vai chegar no nosso lar, o tempo de cantar vai chegar na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos, abençoa os teus escolhidos, ó Pai, abençoa a cada irmão e a cada irmã, que essa pessoa começa a enxergar o milagre, que essa pessoa, meu Pai, começa a enxergar a paz, que essa pessoa começa a enxergar, meu Pai, a cura, que essa pessoa começa a enxergar as bênçãos do Senhor, que essa pessoa começa a enxergar, meu Pai, a paz do Senhor, que essa pessoa começa a enxergar a libertação do Senhor, que essa pessoa começa a enxergar a prosperidade do Senhor, meu Deus, que aonde havia dificuldade, venha haver, meu Pai, vitória, que aonde havia, Senhor, guerra, venha haver paz, que aonde havia doença, venha haver cura, que aonde havia morte, venha haver vida, que aonde havia, Senhor, sofrimento, venha haver vitória, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo, amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero ler um versículo da palavra de Deus, para todos vocês que está conosco, que está escrito em cânticos ou cantares, capítulo 2, verso 12, aparecem as flores na terra e chegou o tempo de cantar, já se ouve na terra o arrulhar dos pombos, que lindo, querido, aguarde o tempo de Deus, o tempo de Deus é perfeito, quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos passando pelo deserto, quando nós estamos atravessando um período de luta, de batalha, de guerra, ele parece que nunca vai acabar, irmãos, parece que é infinito, quem em si está sendo provado, parece que o fardo é pesado, quem está sendo provado parece que a calúnia está ardendo a alma, mas quando vem a vitória, é uma alegria tão grande, que você acha, nossa, passou tão rápido, por quê? Porque a alegria, ela acaba apagando aquele tempo de tristeza, você vê uma mulher, quem gera um filho, sente muita dor ao gerar, mas é uma alegria tão grande ter um filho, que tem umas que tem cinco, seis, sete, por aí vai, elas esquecem a dor, porque elas se lembram da alegria, assim também são as nossas guerras, quando nós estamos no campo de batalha, parece infinito, mas é finito, essa guerra vai acabar, quando nós estamos chorando, parece que os nossos olhos vai ser uma cachoeira de lágrimas, mas é um tempo para Deus fazer a gente parar de chorar, então não pule a tapa, é Deus quem honra, é Deus que cura, é Deus que exalta, não é a honra que você precisa, não vai vir do homem, ajuda que você vai vir, que você espera, não vai vir da mulher, ajuda que você aguarda, não vai vir de homens, vai vir de Deus, Deus sabe o que você precisa, e Ele vai exaltar você, a sua casa e a sua família vai desfrutar do favor do Senhor, então aguarde, o tempo de cantar vai chegar, ai mãe Isabel, mas é muita humilhação, estão debochando de mim, estão zombando de mim, minha querida, aguenta a zombaria, porque depois quem vai estar em favor, vai ser você, e eles vão estar em desfavor, infelizmente, a gente luta para a gente não cantar aquele hino, né, quem te viu na prova e não te ajudou, vai ver na bênção, vai arrepender, mas é isso que acontece, a gente evita cantar, porque a gente não quer gerar uma polêmica, mas irmãos, quem zomba de um escolhido de Deus, quando Deus honra ele, fica envergonhado, essa é a realidade, quando Deus exalta alguém que zombavam dele, humilhavam ele, desprezava ele, não é você que fica com vergonha de passar aquilo, é quem fez você passar por aquilo, mas Deus não vai exaltar você para provar nada para ninguém, porque Deus não tem obrigação de provar nada para ninguém, mas Deus vai te ajudar provando o amor dele para você, meu filho, eu não te deixei, meu filho, eu não te abandonei, meu filho, eu não abri mão de você, minha filha, eu sempre estava com você, eu me calei, mas eu estava intercedendo por ti, eu me calei, mas eu segurava você no colo, eu me calei, mas em todo o tempo eu te socorri, é isso que Deus faz, que você possa cantar o hino da vitória, que você possa glorificar a Deus e exaltar o Senhor, pois o Senhor é aquele que te ama, o Senhor é aquele que ama a sua casa, o Senhor é aquele que ama a sua família, fique com Deus, que Deus abençoe vocês e que Deus guarde a cada um em nome de Jesus.